Zumbi recebe homenagens no Geisel A ideia inicial era realizar um evento em comemoração ao mês da consciência negra e pelo aniversário de 10 anos da rádio comunitária Zumbi dos Palmares Demos ao evento o nome de Viva Zumbi Havia muitos anos que a comunidade do Geisel não via algo assim e a praça central restaurada pela prefeitura era um excelente motivo para realizarmos a festa comunitária naquele local Com o som operando, a programação foi iniciada com a apresentação do MC Cazuza do bairro José Américo que não estava na programação inicial, mas acabou se transformando numa grata atração especial Vamos lá! 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 O grupo de capoeira Angola Palmares, coordenado por Dario e Malu, também se apresentaram no evento. Os capoeiristas fizeram uma apresentação empolgante e deram um exemplo raro de inclusão social ao incorporar na roda uma jovem adolescente cadeirante. Além da capoeira, o grupo do bairro do Roger também mostrou a dança-luta do Maculele, arrancando aplausos de uma plateia mais volumosa já por volta das 20h. Depois da capoeira, mais uma atração surpresa no evento. O humorista Zé Carrapicho subiu ao palco do anfiteatro para uma espécie de stand-up de improviso. A gente tem que pagar uma mulher que estava no tal de Jean Quintó, né? Fecha de verão para a Iba. Aí agora tem que pagar os copos para ficar em casa. Pelo menos eu fico em casa. Toda a gente tem isso. Lá no caso. Mas, antigamente, quando sei se você sabe que um amigo meu com o nome de... Como é o nome dele? Não é o nome? O nome do rapaz? Não é o nome dele? Não é o nome? Fernando! Fernando! O Fernando está mudado, graças a Deus. Mas, Fernando, finalmente, é aquele tipo de cara. Que morava mais ou menos em Bahia, onde só tinha aquele maneiro, sabe? Naquela casa, onde toque aquela rama que vinha lá para pegar a cara ver direito. Fernando falava assim, eu parei em Bahia e arraixava. Técnical Swing foi a atração seguinte. Três rapazes, moradores do Colinas 2, que se juntaram para coreografar o que eles chamam de Swingueira. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 E aí A atração final da noite ficou mesmo a cargo da nação Maracatu Pé de Elefante de Mangabeira Que mostrou parte do repertório desse ritmo pernambucano Que começa a ganhar mais e mais adeptos também aqui na Paraíba Maracatu Pé de Elefante de Mangabeira Maracatu Pé de Elefante de Mangabeira Sua religião, seus festejos e sua cultura Então esse aqui é uma Maracatu Nação Pé de Elefante É um Maracatu já batizado pelo Estrela Brilhante do Recife O Maracatu já tem 110 anos Já tem uma história grande Mais de 100 anos Então Somos um grupo de raiz Um grupo que serve suas tradições Como o Dalmo estava falando agora há pouco Temos O segmento religioso Que é feito lá no Ilê Achexanguagodô Regido pelo Babalurixá Pai Beto de Xangô E esse aqui é o lado profano da história Que é a nossa percussão Mostrando Nossas raízes, nossas expressões Através da pancada dos bobos Que são duros E temos também a parte da curta Só que a gente ainda não conseguiu formar É muito trabalho Ainda tem muitos aninhos aí na frente Mas Conseguimos dentro de 4 anos Já se glorificar Com bastante coisa Certo? E Apesar de aqui na Paraíba Ser bastante carinho Que é a questão do Maracatu E essa cultura Mas a gente está conseguindo levar em frente Está conseguindo Abraçar Está conseguindo mostrar para as pessoas O que é a cultura Esticar Demonstrar com nossas expressões Certo? E somos o Maracatu Como eu estava falando Nação Então isso aí já É um grande, grande passo Para nós Só temos 4 anos Com a cultura Que é bastante careta Aqui dentro Do nosso estado Da nossa cidade Somos o primeiro Grupo de Maracatu Nessa característica De nação Do Bate Virado Porque também existe o Maracatu De nação Do Bate Soto Que é os caboclos de lança Certo? Existe outra manifestação De cultura Ancestral do Maracatu Chamada também De nação de Maracatu Certo? Que é muito diferente Do que a gente faz aqui E temos também A folgada também Que é uma expressão cultural Irmão do Maracatu Que viu antes Então é Foi um prazer Isso aí Né? Meus agradecimentos Certo? E vamos tocar mais um pouco aqui E mostrar mais um pouco Da nossa expressão cultural Muito obrigado a todos Certo? Quem tiver interesse De nos convidar Para algum evento Ou alguém que se interessar De fazer parte Do nosso grupo Certo? Nossos ensaios Nas terças e sábados Do antigo Fantástico Clube Em Mangabeira A partir das 19 horas da noite Então sintam-se convidados Né? Os interessados Podem nos procurar Após a apresentação Ou a organização do evento Aí tem nosso contato também Certo? Mas Aí eu vou passar Um contatozinho aqui Né? Para vocês que tiver interesse Pessoas aí De organizações De ONGs De escolas Certo? É o 888-414-867 Falar comigo Fernando Ou você pode ligar também Para o Marcílio Que É o parceiro aqui Que fundou esse grupo Junto comigo Pelo telefone 888-34-6842 Certo? É um prazer nosso Boa noite E muito obrigado Vamos simbol Vou fazer o que Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Durante todo o evento foi mantido a distribuição de impressos sobre a saúde da população negra, especialmente sobre a doença falciforme, pelo pessoal da Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias, ASPA. Música O evento só foi possível graças a parceria com a Associação Comunitária do Ernesto Geisel e com o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, FOPIR. A Cufa Paraíba também apoiou o evento. Música 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 Música